Neste concurso cosplay individual, nós temos a Nana, uma mini sporting captain de League of Legends, com uma apresentação livre. Música Vem, vem, vem metido se aqui pra descer, deixa que eu faça ele morrer, é meu forte pra dia, eu vou te ensolar, não precisa, então vem, encorra essa linha com pressão, nem me se chamar de aborão, se ele vier não pode vacilar, vou matar, ir pra gente ganhar, meu suporte vai puxar. Ele vai continuar te estudando, ir pra além de ganhar, vai ver se eu te me xingar, eu vou quebrar a torre, tô levando, vem da maldade, se prepara, tenta me ensolar, tudo é forte e barreira, mas eu vou mudar. Música 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 Música